Música Oi meninas! Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer o meu famoso pão de forma, né? Então, vamos lá! Ele já tá aqui já prontinho, já quentinho Eu só não consegui tirar ele da forma, tá? Acabei de tirar ele do forno E ele fica assim, ó, bem fofinho Esse meu aqui foi recheado, tá? Eu fiz com recheio de queijo Então, eu gosto de comer ele bem quentinho aqui, o recheio de queijo dele, ó Bem quentinho, tá? E o que foi aqui é uma receita super rapidinha Que eu faço todo domingo pra tomar café ou o lanche da tarde Então, fica aí com o vídeo e com esse grande pra vocês Espero que tenham gostado de mais um Vem Pra Cozinha com a Lili Até o próximo vídeo Beijo, fica aí com a receita Olá, meus amores Vamos lá pro nosso ingrediente E vamos lá separar, né? Aqui tem farinha, tá? Pode ser com fermento ou sem fermento Essa aqui é sem fermento Mas eu vou colocar uma colherzinha de fermento de bolo No junho também Um pacote de queijo ralado Eu vou usar aqui meio quilo, tá? De carinha Dois pacotinhos de fermento biológico, tá? Fermento de pão De 10 gramas Margarina Que é meia Leite líquido Açúcar Ovos E queijo Vocês podem fazer com queijo ou presunto Ou fazer sem recheio também Que é ótimo, tá? É... Vamos usar também de uma assadeira Pra ser a assadeira que vocês tiverem aí em casa Eu vou usar essa aqui de buraco no meio, tá? E eu vou untar ela com óleo Só com óleo Tá, meninas? Então vamos lá Começar os nossos ingredientes Vamos lá Trigam o frigador Uma xícara de leite morno Tá, meninas? Três ovos Três ovos Duas colheres de sopa de margarina Tudo no liquidificador Uma colher de sopa de açúcar Meio pacote de queijo ralado Meio pacote de queijo ralado E os dois pacotinhos de fermento biológico Bom, como eu falei Vocês podem usar a farinha com fermento, tá? Eu faço esse pão sempre uma farinha com fermento Mas pode usar também a sem fermento Então, dois pacotinhos de leite em pó Leite em pó não De fermento pra pão E uma colher Meia colher de sobremenda de fermento pra bolo Se vocês usarem a farinha aqui Já tem o fermento Não precisa colocar o fermento, tá? E vamos bater E agora eu vou fazer A gente vai colocar a farinha aos poucos Eu já coloquei aqui já Uma xícara de farinha de trigo Tá? Vou acrescentar tudo que eu bati E vou mexer Vocês podem fazer isso em uma batedeira também, tá? Porque eu estou fazendo a mão E vai mexendo até misturar toda a farinha Com Pilot the Arrapesi Tá foda, tá? Deixa eu ver com o sadi Você pode ler Depois eu vou fazer isso aqui, que eu já misturei, eu vou colocar mais um pouco de farinha. Eu falei que era 500 gamas. O ponto dessa massa é um ponto mole, aquele ponto bem grudento, tá? Então eu vou colocando farinha aos poucos até chegar ao ponto. É por isso que eu falo que eu uso 500 gamas de farinha. Aqui não vai precisar mais eu vou colocar farinha, que já dá um ponto certo. O ponto do nosso pão é esse aqui, como eu falei, é um ponto mole, tá, meninas? Grudento. É esse ponto aqui. Tá? Então aqui já... O que eu vou fazer aqui agora? Com o meu pão recheado, eu vou colocar o queijo, tá? Você pode colocar em qualquer recheio que você fizer. Portanto que o recheio seja um recheio seco, tá? E eu misturo assim, ó. Tá? Você pode colocar em qualquer recheio, portanto que ele seja um recheio seco, tá? Eu fiz com o recheio um pouquinho molhado e não deu certo. Então, eu já misturei, não misturo muito. Eita, Lili, a recheio. Vai melando tudo. E agora vamos botar na forma. Minha forma já está aqui untada com ovo. Eu agora vou despejar na forma. Ah, Lili, vai ficar meio uniforme. Não, não vai ficar meio uniforme, tá? Bom, meninas, minha câmera descarregou, não sei em quem parte. Certo? Então, aqui. Eu já coloquei aqui na forma, tá? E eu vou esperar dobrar de volume. Quando ele dobrar de volume, eu venho mostrar pra vocês o tamanho que ele dobra de volume pra eu colocar no forno. Então, ele está aqui descansando. Mas, o bolo já subiu, tá? Então, ele fica assim. O meu pãozinho. É... Não é o que eu estava falando, cortou e tal. Deixa eu descansar até ele ficar assim nessa textura que é como o fermento de pão fazendo efeito, tá? Então, aqui ele já subiu. Ele ficou bem lento pra que eu fufu tocar. Então, ele já subiu. E agora eu vou levar ao forno. O tempo de forno é até dourar. Quando ele estiver dourado, aí vocês retiram do forno, tá? Eu deixo dourar bem. Então, quando estiver dourado, eu venho partir pra vocês pra ver como é que ficou o nosso pão de forno. Então, até o... Bom, gatinhas! Nosso pão de forno acabou de sair do forno, tá? E ele está assim pra vocês. Então, receita super fácil. Super baratinha de fazer. Espero que eu tenha gostado de mais um vídeo. Com algumas partes cortadas porque a câmera descarregou sem eu mandar, né? Mas está aqui nossa receita. Eu vou esperar esfriar só um pouquinho e vou desenformar. Como eu falei a vocês, vocês podem fazer ele recheado ou não. De preferência, recheios secos, tá? Então, até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye.